Música O que você acha de desapegar daquilo que não interessa mais? Ou então, tem aquela casa que foi herdada ou a gente quer se mudar Precisa desapegar, hoje tem a Laura Desapega RS, não é, Laura? Vamos falar um pouquinho do teu trabalho, a gente já fala muitas vezes aqui no programa Mas eu acho que é sempre bom repetir Bom, o meu trabalho é assim, eu entro dentro de uma casa, de uma residência E eu vendo tudo que tem dentro Tudo, gente, desde os cabides até a casa do rio De roupa, cama, colchão, mesa, sofás, louças, lustros, tapetes, brinquedos, cortinas Enfim, tudo que tem dentro de uma casa, panelas Que não vai mais ser usado A gente vende e faz esse desapego, né? Claro Laura, isso pode ser em caso de uma pessoa se mudar para uma outra cidade Ou até para a mesma cidade, não querer levar nada Ou também no caso de óbito de alguém da família, não é? E a casa vai ficar ali montadinha, os filhos não sabem o que vão fazer Isso Em qualquer uma dessas situações Isso, em qualquer uma dessas situações Porque, na realidade, assim, eu tive essa situação em 2014 Eu também passei por isso Quando os meus filhos já eram adultos O ciclo de vida estava fechando e abrindo outro E eu vi que não fazia sentido ficar morando num apartamento tão grande Daí eu fui para o menor e sobrou muita coisa Claro Daí, na época, eu comecei a dar e depois eu vi que era possível vender Foi aí que começou tudo Isso, daí eu criei Laura, mas era o desapega, né? Era para me lembrar que eu tinha que desapegar E daí, nessa mesma época, eu tive que fazer uma pós-graduação em negócios digitais Isso também me ajudou E um amigo meu me convidou para trabalhar na venda de acertos e espólios de casas Daí eu fui fazendo, pegando muita experiência, fiz muitas casas E hoje estou com a Laura desapega Pois é, isso é tão difícil, por exemplo Quando eu disse para a Laura que eu passei por isso Eu passei quando os meus pais faleceram E sobrou um apartamento inteiro E para a gente é muito doido De chegar ali, avaliar, ver se tu quer vender, se tu quer dar Algumas coisas que tu queres ficar, não é? E tu tendo uma pessoa de fora, sensível Uma pessoa bacana como a Laura, honesta A Laura é uma pessoa que eu conheço já desde o Bom Conselho, não é, Laura? E eu acho que isso é sempre um apoio para a família, não é? E a certeza de que tu está fazendo a coisa certa Porque muitas vezes tu dá coisas que têm um valor sentimental tão grande Que tinham para aquela pessoa que fazia uso Que a gente se sente até mal de entregar para uma pessoa Que vai jogar fora, que vai desvalorizar O que vai vender na esquina, não é? É, porque os nossos clientes, eu vejo assim As pessoas que vão nas casas Elas gostam de, às vezes, de atividade De reciclar e aproveitar Então tem todo tipo de problema Que vão nas casas Sim, e é uma boa oportunidade para quem compra Porque tu compra muito bem Peças boas Porque todas elas passam pela curadoria da Laura, não é, Laura? E são peças que valem a pena Isso Não é? E tu consegue fazer compras maravilhosas E para quem botou para vender Também é um super alívio, não é? É, porque o nosso trabalho funciona assim, né, Carmen? Eu vou até o local A pessoa entra em contato comigo Eu vou até lá Daí eu faço uma avaliação Do que vai ser vendido, né? E numa etapa seguinte Daí a minha equipe entra na residência A gente põe o preço em tudo E daí é efetuada a venda E eu ganho uma comissão sobre as vendas Claro E Laura me diz uma coisa Vocês fazem também nas cidades do interior Cidades próximas Isso Todo Rio Grande do Sul Todo Rio Grande do Sul Quanto tempo precisa, mais ou menos Entre a avaliação e a venda? Bom, em geral assim A gente sempre dá um prazo de um mês Mas é sempre antes assim A gente avalia Às vezes eu demoro Às vezes uma semana arrumando E depois outra semana rendendo Claro, né? Então é mais ou menos Dentro desse período Conforme o tamanho da casa, né, Carmen? Não, e a gente sabe Que a pessoa que entra numa casa Pra comprar alguma coisa Ela vai valorizar aquilo que ela comprou Sim Não é? Então aquilo que teve tanto valor Pra uma pessoa Que cuidou A gente tá falando um pouquinho De coisas tristes Mas ela vai continuar sendo cuidada E aquela pessoa também Que tem aquela casa Que quer se mudar Fazer tudo novo Isso é muito comum também na praia Não é? Sim Você compra uma casa nova Porque te livrar de tudo aquilo Não é? Então o que não serve pra gente Pode servir pra outra pessoa Isso mesmo Não é? E é pra isso que a Laura está aqui E a gente quer fazer um convite pra você Desapega Porque eu acho que dá um alívio, né? Ah, é muito bom, né? As energias se colocam, né? E pra quem compra Também é ótimo Então fique ligado no Face Na página do Face Do Laura Desapega RS Porque ali Diz onde é que tu vai estar Não é, Laura? Qual é a casa que vai se desapegar Então pra quem quiser fazer também Excelentes negócios Dá pra ir comprar Você liga pra Laura Pra desapegar também Que é super bom Laura, super obrigada Obrigada, Camila E semana que vem a gente E aí